Estamos na Repórter X com o Bruno, o nome diz, Bruno de Nini, vem de Nini, Braga. Curiosamente conheci o artista aqui na Intercrânia e hoje estamos cá de volta num casamento de um amigo. Bruno, queria-te perguntar como é que tem sido o espetáculo hoje em Portugal? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde a si. Os espetáculos em Portugal têm sido bons, o verão tem sido intenso e tem sido de muita gente e de muitas festas. E temos andado um pouco por todos os lados, não é? Hoje ainda é gosto e por sinal estamos cá na Suíça, não é? Portanto, o verão, ou seja, para nós, o verão ainda continua engraçado a largar por setembro, mais um tempinho de uma festa. Falas no plural, nós quem? Nós, eu digo nós, no fundo os artistas, não é? Eu faço parte da banda do Tiago também e não só, não é? Também tenho cantado Esgarrar e tenho outras coisas minhas, mas sim, o verão tem sido muito... Quando falas nós, são atuações também com o Tiago Maroto. Sim, 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 também. E hoje estás aqui acompanhado para fazer uma desgarrada com um concertino, é isso? É verdade, é verdade. Como é que funcionam essas desgarradas? As desgarradas só funcionam no início, não é? Que é quando a gente começa depois, o resto é um seguimento de uma conversa e de uma certa lógica, não é? De quadras e rimas que a gente não controla, não é? Mas há improvisos ali pelo meio. Sim, 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 claro, a desgarrada é um improviso. Tentes procurar sempre ali a rima, não é? Sim, sim. Senão não deixa-te a piada. Eu estava a referir-me que no improviso, ou seja, a desgarrada é um improviso, e nós quando começámos a desgarrada nunca sabemos do que é que vamos falar, ou seja, depois o seguimento da conversa é que vai para onde a gente levar, no fundo. E a solo, tens feito alguns concertos? Sim, sim, sim. E mais desgarradas, sim, sim. Temos feito muitas desgarradas. Já atuaste em grandes palcos? Já, posso dizer que sim. Em quais? Podemos saber. Já cantei nas Minas-feiras Novas, já cantei nos Águas de Valerias, na Boa de Senado em Formalicão, também, já cantei. Nos palcos das desgarradas posso dizer que só ainda não cantei na São Bartolomeu. E costumas também acompanhar o Tiago quando vai aos Coliseus? Sim, sim, sim. E nesses concertos também fazeis desgarradas? Sempre. É um misto? É, fazemos sempre desgarradas. Então como é que descreves o artista Bruno de Nina? Ora bem, o artista Bruno de Nina, ou seja, no fundo, é uma pessoa que gosta das desgarradas, gosta de cantar com uma certa lógica, com uma rima bem feita. Gosto de cantar não em demasia breja irice, gosto também de abordar temas sérios e, no fundo, sempre com um sentimento de deixar o dever cumprido e sempre com o sentimento de deixar as pessoas bem dispostas e, no fundo, trazer alegria. Embarcas também noutro género de músicas? Também. Quando as pessoas em determinada região usam mais aquele género de música, é essa que tu vais cantar ou nunca pode faltar lá a desgarrada? Não, é assim. A desgarrada, no fundo, é a imagem de marca dos cantadores e, no meu caso, também é uma imagem de marca. Ainda por cima, sendo minhotos, aquela desgarrada mais picada, é sempre. Nós nunca podemos deixar vivo fazer porque é aquilo que, no fundo, nos leva a todo lado, não é, basicamente. Mas, claro que sim, se formos a sítios onde se canta de outra maneira, nós tentámos sempre adequar-nos a esse tipo de público, no fundo. Designaste-te por cantador, não artista? Não, é assim, nós, é assim, eu, muito pessoalmente, artista, não sei, não sei se eu considero artista. Eu considero-me cantador, gosto daquilo que faço e canto o que fazer da melhor forma. Agora, se calhar, são as outras pessoas que me tratam dessa forma. Mas também, repara, nos ranchos de folclore não existem artistas, existem cantadoras. É verdade. E, por isso, temos que chamar o nome pelos bois, como é que se costuma dizer, o ditado. Chamar os bois pelos nomes. Exatamente. Obrigado por corrigires. Como é que te espera o futuro na música? É assim, o futuro na música é sempre um bocado incerto, ou seja, nós vamos tomando decisões ao longo da vida e as decisões que tomamos levam-nos de um lado ou com o outro, dependendo da nossa forma de pensar no momento. É assim, eu gosto muito de cantar à desgarrada, gosto muito de cantar e muito pessoalmente não vejo fora deste registro, mas não sei se eu... Os artistas, normalmente, têm que escrever as letras. O cantador sai, sai a letra. Também, mas eu também escrevo. Também escreves. Mas que género escreves? Sim, há mais um género assim, mais tradicional também. E cantas esse género que escreves? Sim. E quem faz o instrumental? Geralmente sou eu, porque eu ao fazer a letra estou a fazer o instrumental também. Portanto, tens a tua oficina preparada para que... Sim. Mas em conjunto com outros artistas ou músicos? Geralmente eu escrevo e faço, e depois partilho e compomos, basicamente. Sim. Mas para compor são com vários instrumentos. Como é que fazes? Sim, também, também. Isso depois vai do instrumentista dar o cunho, o seu cunho pessoal à música. E eu as falo ao vivo depois para gravar? Inicialmente sim, inicialmente fazemos e vamos ver de encontro até que a música fica a gosto. E já gravaste? Não, não. CD, DVD, papel, né? Nunca gravei. E músicas na plataforma? Mas tenho isso no horizonte, tenho isso no horizonte. Gravar aquilo. Perspetivas então para o futuro, Bruno, de Nina. As perspetivas, olha, é ter saúde, é gostar daquilo que fazemos e, se calhar, no fundo, no futuro, ver o que é que a música nos pode trazer de novo. Achas que a música está no bom caminho? Está a evoluir ou a desevoluir? Eu acho que isso depende sempre do ponto de vista e do nosso estar, no fundo. É assim, hoje em dia há diversos tipos de música e acaba por haver também diversos tipos de público. Ou seja, no fundo vai-se dividindo mais do que o que se fez aqui há uns anos. Agora acho que o género, esse género tradicional e um bocado popular daquilo que nós fazemos é uma coisa que é um bocado a nossa herança, um bocado a nossa herança musical e acho que nunca se vai perder. Nunca se vai perder até porque há novos artistas que vão à televisão e que agarram essas cantorias populares, não é? Exatamente. Muito bem. Ora, obrigado por este momento. Estamos então na Intercrânia, numa festa de casamento, onde vai haver um grande show aqui com muitos convidados. até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. Tchau.